Oi, pessoas! Euzinho aqui. Um tempo atrás, um pessoal veio me pedir para reagir a um vídeo do canal da Ask Jackie, que é uma gringa lá de fora do Brasil, que fala sobre os estereótipos versus realidade no Brasil, junto com o Gavin, que vocês já devem ter visto ele por aí, porque o cara faz os vídeos em inglês e tal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos ver o que eles estão falando e para ver se isso realmente é verdade. Bora lá? Oi, gente! Oi, gente! Eu sou o Jackie do canal Ask Jackie. Estou aqui com o Gavin do Small Advantages. Vocês com certeza já conhecem o Gavin. Talvez. Certeza! E a gente vai falar sobre... Esse é o cara que vive aparecendo em anúncio do YouTube. O cara é engraçado. Estereótipos, né? Estereótipos. Eu queria falar estereotipos, mas eu acho que é estereótipos. Ah, no inglês é stereotype. Estereo... Yeah, stereotypes. O que a gente achava do Brasil antes de ir para o Brasil e depois, quando descobrir. O que a gente estava esperando e o que a gente re... Eu achei engraçado as pessoas que não são do Brasil, elas têm bastante dificuldade em pronunciar as vogais mais anasaladas, tipo, esperando, reprodução. É tão simples isso. Mas eles têm dificuldade, assim como a gente tem dificuldade de falar inglês ou qualquer outro idioma. Realmente, via a realidade. A realidade. Então, estereótipos versus realidade. No Brasil. Certo. Ok, já saiu o primeiro estereótipo. Eu fui para o Copa do Mundo em 2014. Antes disso, decidi aprender o português. Quando eu estava visualizando como seria a minha estadia em Salvador, foi a primeira cidade. Eu estava imaginando, tipo, uma praia com crianças jogando futebol. Asas com palha, né? Como um teto de palha, assim. Ou talvez de palmeira, fora de palmeira. Como o teto da casa. E não foi nada do tipo. Mas isso é engraçado porque até eu, a primeira vez, que, na verdade, eu nunca fui para Salvador. Mas até um tempo atrás, antes de pesquisar sobre esse lugar aí, eu também imaginava. A gente tem aquela ideia do que é a cidade e tal. E quando tu vai descobrindo os lugares, percebe que é completamente diferente. Talvez porque foi Salvador, né? Mas foi muito mais urbanizado, assim. E eu não sei por que que eu estava imaginando isso tanto. Eu não sei. Às vezes a gente vê imagens nas notícias ou guias de viagens que só mostram as selvas, praias e tudo. E a gente acha que é o Brasil inteiro. E assim, quando a gente chega lá e... Eu fico pensando porque a gente vê os filmes americanos, que é o que a maioria das pessoas do mundo inteiro assistem. E toda vez que eles falam sobre o Brasil, é sempre alguns estereótipos. É a mulher de biquíni no Rio de Janeiro, são as florestas e basicamente é isso. Nesses filmes, dificilmente... Olha, eu não sei se eu já vi, tirando sinais, né? Aquele filme que o ET aparece em Cidade Gaúcha de Passo Fundo. Inclusive as crianças estão falando em inglês e espanhol. Mas o resto, as pessoas não sabem o que acontece no Brasil. Então é muito fácil de se criar estereótipos lá fora do que realmente é que acontece nesse país. Ver essas cidades muito grandes... É, muito desenvolvidas, né? Tipo, eu diria que muitos gringos às vezes acham do Amazon Jungle, ou pensam do Amazon Jungle e tal. E eu era desses. E foi uma experiência muito agradável descobrir a verdade, assim. Mas eu teria gostado muito de casa com palha no teto também. Sim, não, eu acho que eu imagino... Os caras acham que aqui é a Tailândia. Quer dizer... Ai, eu tô sendo preconceitoso. Eu acho que a Tailândia, todo mundo é morre em... Ah, esquece. Eu tô fazendo exatamente... A gente não tem ideia de como que as coisas são lá fora. E eles não têm ideia de como que as coisas são aqui. E isso é muito engraçado. Porque a gente vive... A gente vive falando de estereótipo. A gente vive num grande estereótipo dos Estados Unidos ser de um jeito, da Tailândia, do Brasil, do Canadá ser de um jeito, sei lá. E a gente vai de acordo com o que a gente vê na televisão, seja no cinema ou no noticiário, né? Eu imagino isso mais no, tipo, Filipinas, Bali, Indonésia, talvez. Ah, eu sei, sendo pacífico, pô. Mas não sei, também não conheço. É. Posso saber. A gente poderia fazer mais um vídeo estereótipo dessa, daquela região. E o que mais? O que mais? Eu imaginava que todo mundo estaria bebendo água de coco. Uhum, diretamente do coco. Água de coco é ruim! Desculpa, gente. Não gosto de água de coco. Se a água de coco fosse bom, eles não vendiam tão barato lá no Nordeste, não é? Mas eu não gosto de água de coco. Pronto, falei. Mas sim, eu também imagino que quando tu vai pro Nordeste, tá todo mundo tomando água de coco. Menos as pessoas que moram lá. Eu acho que já estão tão enjoadas disso que é só turista quando vai pra lá que eu quero fazer isso que eu vi na televisão. Exatamente do coco, né? Essa é outra coisa, talvez. Que imagem romântica do Brasil. Mas eu cheguei no Brasil e, na verdade, era mais do que eu tava pensando antes. Tipo, realmente todo mundo. Tô vendendo coco. É, tipo, com canudinho, né? Só que eu tava imaginando... Eu acho que eu tava imaginando coco marrom. Ah, ok. Então, foi me surpresa. Não sei se vocês vão falar sobre isso, mas na minha última viagem por Nordeste eu descobri. A minha mãe sempre dizia, Diogo, existem dois cocos. Existe o coco marrom e existe o coco verde. O coco marrom a gente usa pra fazer coco ralado, né? Pra usar nas receitas. E o coco verde é outra espécie. E aí eu cheguei pra um cara que vendia coco e eu perguntei, é real? Ele falou, não. O coco marrom é um coco verde que secou. O coco verde, ele é verde. Ele não tá pronto ainda pra ser consumido. Mas daí a gente toma a agunha de dentro dele. Eu achei que eram dois cocos e é um coco. Para mim, quando eu recebi a minha, o meu primeiro coco é verde. Então, é um pouco diferente. Na Havaí, é menor e em marrão, meio peludo, não sei. É, exatamente. É um coco diferente. Mas no Brasil é de um estilo diferente. E que mais? Qual era a terceira? Eu já tinha ouvido falar, quando eu comecei a aprender o português, que não tem muita gente no Brasil que fala o português. Acho que naquela época, em 2014, a estatística era, acho que foi de 7% da população conseguia ter uma conversa completa em inglês. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui em Salvador, depois fui pra Foz do Iguaçu. E aí, em 2016, eu morei dois meses em São Paulo. Esse negócio de gênero no português aí. Pra mim, é super simples. Tu vai tentar falar inglês com alguém, o pessoal não tem gênero. Alemão, eu fiquei sabendo que tem trocentos mil gêneros diferentes. Mas é fácil. Quer dizer, tem algumas palavras, às vezes, que até a gente se confunde se é ou a. O nível do inglês era menor, mais baixo do que eu achava. Não, mas falando sério, sobre esse negócio que eles dizem do inglês, em 2015, eu fui pro Canadá. E eu cheguei lá, óbvio que todo mundo sabe falar inglês, porque é um país que fala inglês. Mas eu fiquei pensando que até no lado francês do Canadá, as pessoas falavam inglês. E se um americano, uma pessoa que fala inglês, ela vem pro Brasil, ela não vai conseguir encontrar facilmente alguém que fale o idioma dela. Se eu for pra lá, também não vai ter ninguém falando português. Mas o inglês acabou se transformando numa língua universal. Em qualquer lugar do mundo que tu vá, vai ter gente que vai saber falar inglês contigo. Se tu for pra grandes cidades brasileiras, cidades turísticas, Gramado, Voz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Natal, principalmente nos hotéis, em lugares assim, ou que são muito visitados, sempre vai ter alguém que vai falar inglês. Não são todas as pessoas que trabalham nesses lugares que vão saber falar inglês. Só que isso é um reflexo do quanto que o brasileiro não sabe outros idiomas. A gente tem aquele negócio de Ah, sabe espanhol? Sei, sei. Eu consigo entender bem. Aí tu vai pra Argentina, tu vai pro Uruguai, conversa com essa gente que mora lá, tu não entende bulhufas. Eu sou uma dessas pessoas que julgava desnecessário estudar espanhol até o dia que eu fui pro Uruguai e percebi Meu Deus do céu, eu deveria ter estudado essa língua. E o inglês, a gente... A gente menospreza um pouco também. Mas, verdade seja dita, quem sabe falar inglês se destaca. Talvez falando da porcentagem das pessoas com quem eu esparrava no dia a dia. Por exemplo, durante esses dois meses em São Paulo, eu falei com vários brasileiros que falavam inglês bem assim. Mas, com certeza, não me esparrei com outro americano, por exemplo, nativo dos Estados Unidos, ou nem outro nativo da língua inglesa, nem da Inglaterra, nem da Austrália. Então, os dois me surpreenderam, na verdade. Para mim, foi ótimo, porque eu queria melhorar o meu português. E só falar português no meu dia a dia, e normalmente pessoas falavam comigo em português mesmo. Fiquei surpreso. Foi uma surpresa que não esparrei com tantos estrangeiros também, mas isso também foi bom. Eu gosto de estar diretamente no país. Não tem como o cara vir para o Brasil e não aprender o português, se não tem ninguém que vai falar inglês com ele. Mas, uma vez, um amigo meu, um ex-colega de trabalho que ele vinha da Alemanha, ele falou que o português do Brasil, além das outras línguas que ele já tinha aprendido, foi uma das mais difíceis. Mas, ao mesmo tempo, era uma das línguas mais românticas. Nunca esqueci que ele falou isso. Para experimentar a cultura do dia a dia e tal. Relacionado com o que você estava imaginando com água de coco. Eu lembro que eu estava esperando praias cheias de modelos, tipo de Victoria's Secret. E tem isso, mas é todo mundo. Tem avó, tem... Todo mundo. E o que eu achei bem diferente é o estilo do biquíni e sunga. Sunga com certeza. Eu achei muito engraçado. No Rio de Janeiro, essas cidades de praia, você entra lá no supermercado e você vê a galera passeando. Isso é uma coisa que eu nunca entendi também. Eu moro na Serra Gaúcha, numa cidade que, obviamente, não tem praia. E toda vez que a gente vai pro litoral aqui, vai de sunga, vai de mulher, vai de biquíni pro mercado, e ninguém tá nem aí. Mas, se eu faço a mesma coisa aqui na minha cidade, é certo que o segurança vai vir me prender. Me prender? Não sei se vocês podem fazer isso. Mas, o interessante é que, ao mesmo tempo que existem estereótipos de outros países com relação ao Brasil, existem estereótipos dos brasileiros com relação aos próprios brasileiros. Inclusive, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui em cima em algum lugar, se vocês quiserem assistir, que foi uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás sobre os estereótipos que os brasileiros têm com relação aos próprios brasileiros. E a gente percebe que a gente conhece muito pouco do nosso país. E, óbvio, a gente conhece o Rio de Janeiro pelas novelas. Pelo que a gente vê na televisão, São Paulo também, a gente pensa que é uma cidade super violenta. Só que a questão é que São Paulo é o grande centro do Brasil. Então, todas as notícias que se vê de qualquer tragédia, qualquer coisa, é sempre de lá. Porque aparece isso em todos os canais. Só que não necessariamente significa que seja a cidade mais violenta do país. A questão é que a gente tá vendo isso o tempo todo. Tá passando ali na nossa frente e a gente tá processando aquilo e logo a gente cria essa imagem, que é o tal do estereótipo. No supermercado de chinelo, de sunga, de biquíni... Só mais um dia... Não precisa se cobrir nada disso. Nossa, isso é quase ilegal nos Estados Unidos. É estar de biquíni. Não, muitas vezes tem até uma placa na porta. No shirt, no shoes, no service. Então você nem pensa em entrar de sunga só. Mas isso, como sendo gringa, eu achei isso muito engraçado. Falando do supermercado, eu tô lembrando agora que eu também achava que todo mundo usava dinheiro para pagar todas as coisas. Nem achava que tinha tanto cartão de crédito. Em particular, em 2016, quando eu cheguei em São Paulo para dois meses, eu vi pela primeira vez na minha vida esse cartão de crédito com o chip. Nunca tinha visto nos Estados Unidos. Eu vi pela primeira vez todo mundo usando no Brasil. Aí voltei para os Estados Unidos e daí, dois meses depois, eu comecei a ver em toda parte. Então o Brasil realmente estava bem... É, começou... Chupa, Estados Unidos! O trend, né? Ai, que legal. Disso. Talvez porque brasileiros não confiam no sistema de cartão de crédito sem chip. Eles querem mais segurança. Por exemplo, eles trazem a máquina para a mesa para pagar depois da comida no restaurante. Enquanto nos Estados Unidos, o garçom leva o cartão de crédito para a parte de atrás. É. Para colocar na máquina e aí devolver. É verdade. No Brasil isso não aconteceria muito, não. É. Talvez seja por causa disso. Outra coisa que eu lembro, eu estava esperando... Quando a gente pensa em um brasileiro, sei lá, fisicamente. Estava pensando, tipo, uma pessoa, uma morena, por exemplo, bonita e tal. E quando eu cheguei em São Paulo, eu fiquei muito surpresa com a diversidade das pessoas. Principalmente, tem muita gente de descendência japonesa. que eu jamais esperava ver tanta gente do Japão no Brasil. Uma vez, alguém me falou, não tenho fontes disso, mas se vocês tiverem, vou colocar nos comentários, que o passaporte brasileiro é o passaporte mais cobiçado no mundo do crime, justamente porque o brasileiro não tem... não tem uma característica específica. Tu vai ter o brasileiro japonês, vai ter um brasileiro árabe, sei lá, europeu, norte-americano, vai ter o indígena, tu vai ter o negro, tu vai ter várias etnias dentro do próprio Brasil. E isso é muito louco, porque a menos que a pessoa que tu encontre na rua, ela abrir a boca pra falar contigo, tu tem certeza que ela é brasileira. E se eu não me engano, o Brasil é a primeira ou segunda maior colônia japonesa no mundo, fora do próprio Japão. Olha que doido isso, cara. O Brasil é uma mistura do Brasil com o Egito, do mundo todo, na verdade. Caramba, gente. E eu lembrei até e voltei e falei para meus pais, vocês não vão acreditar no Brasil, tem muitos japoneses. Sério? Nunca vi isso. É visitar o mundo todo num país só e bem mais barato. Não fosse pelo preço da gasolina. O resto é tudo certo. População fora de Japão, mas também fiquei surpresa. Eu fui na Liberdade durante algo a ver com o Ano Novo Chinês, algo do tipo. E tinha... É, tanta comida japonesa, olha, da China também, né? Isso ficou muito legal. É, do Xinguilingue que tem na Avenida Paulista. Eu acho isso muito legal. Sim. Porque cidades grandes aqui nos Estados Unidos também tem isso. Tem bairros. Tá, peraí. Só mais uma coisa. Eu acho interessante porque a gente tem essa mania de... Como é que chama? Síndrome do vira-lata. Que o brasileiro acha que tudo que vem de fora é melhor. Só que pensem por um segundo. Eu estou vendo um vídeo de um cara que é americano, norte-americano, dos Estados Unidos. E essa mulher... Desculpa, eu não sei de onde que ela é. Desculpa, moça. Eu não sei de onde que você é ainda. Mas... São pessoas de fora que vieram pro Brasil, se interessaram pela cultura brasileira e começaram a estudar o nosso idioma, o português. Isso... Isso é um grande exemplo porque a russa lá, né? Que eu conversei esses tempos com ela, a Olga. Tem o pessoal da Romênia, do Reino Unido, de vários lugares do mundo que estão se interessando pela cultura brasileira e estão vindo pra cá conhecer. Então, eu acredito que esse é um momento que as pessoas estão descobrindo que, peraí, o Brasil não é só isso que eu sempre ouvi falar nos filmes e na televisão. O Brasil é muito mais. E as pessoas que estão vindo pra cá estão se interessando pela nossa cultura. Então, que isso sirva de lição que as pessoas de fora estão valorizando o que a gente tem aqui. Então, vamos valorizar nós também. Quem representam... Acho essa trava-língua muito legal. Parece aquelas músicas da... Pequena Itália. Tem várias regiões que são meio separadas pelo país, a língua, sei lá, a cultura das pessoas. Mas, sei porque eu não esperava isso no Brasil. Mas, tem isso. E quando você vai mais pro sul, tem essa influência alemã. Olha alguém falando sobre isso! Estou emocionado demais! Polonesa... 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 Mais africano pro norte, italiano... Português... Espanhol... Tem um monte! Então, o brasileiro realmente... Pode ser eu, pode ser você, pode ser... Qualquer um pode ser brasileiro, que eu achei isso muito legal. A diversidade. Não tem um típico brasileiro físico... Não tem tantos Brasis num Brasil só. Inclusive, a geografia também. Fiquei surpresa. Ainda não conheci a selva amazônica. Amazônica. Eu também não. É. Tipo, mas acho que essa é a imagem, que com certeza, muito gringo imagina. É, é verdade. Mas, muito legal essa diversidade. Então, gente, a gente quer saber o que vocês estavam esperando de... Eu acho que o vídeo terminou por aqui. Não vou assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo se vocês quiserem assistir o vídeo deles completo, se inscrever no canal deles. Faça o que vocês quiserem. Eu achei que esse vídeo ia falar sobre estereótipos, coisas ruins do Brasil, mas são coisas muito legais. Parabéns, pessoal! Por favor, se reproduzam! Eu não sei se vocês são um casal, mas, né? Enfim, passem o gene de vocês adiante, porque vocês são ótimas pessoas. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que tenham aprendido, aproveitado também algo, né? E até a próxima. Se gostaram do react, mandem outros vídeos bacanas de pessoas falando bem, falando mal do Brasil, principalmente pessoas de fora, para que eu possa compartilhar com todos vocês. Por hoje é isso. Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo, mas todo o respeito mesmo. E até a próxima. Tchau.